Oi, oi Marcele, oi Ju, Juia, oi Maria Clara, Roblo Maria Clara é a Maia Clara É, só que a gente come como é a Maria Clara mesmo Sim, ela é a Maria Clara Oi Marizinho, bom, oi Lara Roblox O povo não entendeu nada, né? Gente, só um pouquinho de paciência aí É, só um pouco Lembre-se que paciência é uma virtude Papai mostrando tudo, mas aqui Onde é, não tô indo pra hoje? Ih, já que tá jogando hoje, hein? Tem tanta gente gritando aí, como é lá? Bom, estamos no Rio de Janeiro, vai ser Flamengo, Vasco, Botafogo, Unem Me nota, oi Ana Clara e o Kerk E o Kerk Tá gente, vamos começar aqui nesse parkour Mas depois eu vou lá pro Adopt Me Então, explica aí como é que o povo passou a jogar Tá virando, cadê? Então, o link do server que eu vou jogar na Adopt Me Vai tá lá no YouTube Eu vou pegar esse barquinho aqui Já pode entrar ou não, né? Então, né? Porque a gente ainda não é Ainda não é, já consegui entrar É Depois, e eu não estou na Adopt Me ainda, então... Às vezes, na verdade, sempre quando eu começo a live as pessoas escutam o nome, a voz do meu pai É, pois é, então eu tô falando assim É Tia, sabe meu nome na Maia Clara? Maia Clara? É Ah, ela falou Tia, a tia sabe meu nome no Roblox, né? Maia Clara Ah KKKK Então, isso, obrigada Agora a gente vai lá pro Adopt Me Sem beijo Sem beijo Meijo Meijo É que eu tô aqui e fala Ó, a Antônia entrou, deu oi aqui no... Oi Youtube, Vi, deu oi Oi Yasmin, deu oi Oi, oi, oi Paola Disse oiê Oiê Vou entrar aí no cérebro, fala pra mim Ok Ei, que resposta, Jujuba Ah, lá no TikTok, vamos lá Você pode O cérebro VIP, você pode, não perdi, me adiciona Não, não posso aderir, gente Manda oi pra André, eu amo muito você André, diz Oi, André Oiê, Nutella mandou oiê Nutella Sisters Oiê Fala meu nome, por favor, meu nome é Gabi Oi, Gabi Gabi Mais um oi Oiê, meninas rotinas Oiê, Nutella Sisters Oiê, oiê Marizinho Bom Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Oi Oi Olha a Lola lá Oi Oi Eu sou muito sua Eita, peraí, te gravou aqui Deu sonho jogar com você Ah, então, daqui a pouco vai dar pra jogar, gente É Ela falou Ó, a Gabi disse que tu falou o nome dela Ah Ih, peraí, que meu pé tinha colocado isso no trabalho Vamos lá, a Ana Júlia entrou aqui no YouTube Deu oiê Oiê Não, pera, eu coloquei link do YouTube Como assim, Mariana? Então, vai colocar o link Ai, calma Calma Onde, Mariana? Lá na descrição do YouTube Se vocês quiserem, no chat também Alicezinha, deu oi Oi Evelyn, oi Mostra o seu inventário Ah, daqui a pouco, peraí, já vai mostrar, né? É, a Laura deu oi Oi Salvar Pronto, gente, já coloquei o link do server Agora vocês podem entrar Deixa eu ver se tá Entra na descrição do vídeo Tá live no YouTube Olha, eu sempre me atrapalhando Isso É, e aí vai entrar no server VIP, né? Isso aí Bora lá, gente Tem que ser pelo computador, tá? E eu vou conseguir fazer gelinho neon Sendo pinguim neon A Laura disse que vai entrar na live do YouTube Ok É Meu sonho é jogar com você Vai lá, Nicole Pega lá no YouTube Sim Na descrição da live É só pelo computador Se você joga pelo celular Acho que não vai dar Por tablet, acho que dá, mamãe É, não sei se o tablet dá Mas era bom tentar, né? É Se alguém jogar por tablet Mara, você pode aceitar meu pedido? Lolo Não Vai lá, vê se tem lugar Se tiver Se tiver A gente adiciona Eu vou até ver Agora, falou Foi a primeira a pedir Ah, não Não Ih, Lolo, não Hoje não vai dar Ai, gente O que você troca por uni? Perguntou a Gabi Então, eu não tenho oferta por uni É Vou sair pra jogar com você Ah, não dá pelo celular Isso aí, Elisinha É É só pelo computador Corre lá Qual é o link? Perguntou o Rafael Rafael, o link tá lá na descrição São da live do YouTube? Isso aí Não dá, Lolo Pra aceitar Ela tá com 200 amigos Qual o nome do canal? Tá na minha build Tiktok Tem simbolzinho do YouTube Você clica e vai direto pro canal Mário, parabéns pelos 22K Você merece muito mais Ai, obrigada Obrigada O que você troca por tartaruga neon? A FR Uh, peraí Nicole, vai lá na descrição Lá da live no YouTube Pega lá o link Tia, pergunta se ela pode realizar meu sonho Hum, depende de qual, né? É, pois é Talvez eu nem tenha seu sonho Lolo, mas fica acompanhando Se sair, perdeu um amiguinho A gente te coloca Mari, qual é o seu link do Roblox? Como assim, link do Roblox? É, ela quer saber o link pra entrar no cérebro Tá lá na live do YouTube Na descrição Tá na descrição da live do YouTube O que troca por frouxe FR e um papagaio FR Ui Bom, eu só tenho feta por um Eu sempre vou acompanhar a sua live, tá? Te amo, perfeita Lolo Ai, obrigada Como entra no seu cérebro? Perguntou a Gabi Pelo link do YouTube Que tá lá na descrição dele Amanda disse Prepara o print Opa Eu tô aqui, parada Eu não sei Hum, cadê o print? O que que nós vamos tentar? É, tudo bem Lá no YouTube ninguém fala mais não Muito bom, meninas Ai, tem outro gelinho ali Cadê? O que você troca por unicórnio FR Estrela do mar R Abelha Nossa, eu tenho um monte de coisa Cinco coalas Um FR Tem oferta? Então Troca por unicórnio FR Estrela do mar Abelha Ai, opa, de novo Então Posso falar minha oferta Com o frouxe e papagaio? A Lolo A Lolo disse que gosta muito da tua live Tá bom Não, tia Já entendi que não Quem é que não quer? Não Se eu puder Você literalmente vê de mim Ah, desculpa Tá valendo Mas eu posso, então? O que que tu pode com você? Pela oferta por frouxe Ou papagaio Que os dois Minha oferta é horrível Vai, fala Então Minha oferta Então Se for pelos dois Eu até disse Do meu mãe Que é o bim Porque eu quero muito de hoje Se for só por um Com o licença de tamires Eu troco Minha tartaruga Meu kitsune FR Esse bicho aqui Que já saiu do jogo É Que mais? Aí Acabou então, né? Não, não Não acabou Com licença Nossa, tá Tudo bem Pelo meu porco Pelo meu macaco neon Por esse troço aqui Que aconteceu Coelho é Eu tô chutando aqui As coisas que eu tô vendo Tá, agora a gente precisa saber Se a oferta foi aceita É Ó, tem alguém A Roblox É uma Isa Pergunta O que você troca Para o tataruga neon FR? Ah, sim Olha A A Elayra Disse que eu troco Por quê? Por esse monte de coisa Que tu ofereceu Pela Arara E pela Peraí Não Ela deve ser mais uma Que ganha no dia Provavelmente Olha A Karine entrou aqui No YouTube Deu oi Oi É Ana Júlia quer saber Como faz Para ter tanto dinheiro Me ensina Então Joga-se muito Só Joga muito Não gasta tanto Por favor Me manda o link Por aqui Ah, Laura Dá para mandar Dá para mandar Pelo chat Pelo chat Peraí 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 A Alice Deu oi Oi E a Gabi Que estava no TikTok Já disse Que está aqui No YouTube Agora Mária Eu ganhei Preguiça Koala Deve ser ovelha Né? Kitsune R O que você troca Para o tataruga neon FR? Duas tartarugas Um Kitsune FR E um porco Um porco? É Meu porco Ele faz tudo Para todas as verdes Do sonho Coitada do porco Realiza meu sonho E Qual é teu sonho? Vai, Mariana Ana Ah, tá Por favor É um canguru Ou um cão mega Não posso Dar um canguru Porque eu só tenho um E se eu tivesse dois Eu daria um cão E cão tu não tem, né? Eu tenho cão mega Só que eu não dou Ah, tá Eu troco pelo Frost FR Um papagaio FR Eu troco Me adiciona lá Eu não posso Até aqui É, a gente não pode Adicionar Ah, agora eu entendi Por que ela deu Oferta Mari, esse frasco Vai ser Realizado com todo Prazer Do Adótimo Não entendi Como assim? Você é dona do Adótimo Também Ok, mas é verdade Eu não entendi Louro Eu também não Como assim? Ah, que Mari Gamer Deu Oi A Ana já disse Então É, né? Isso é algo Que eu não consigo fazer Chorou? O que? O que você vai conseguir fazer? Jesus Ah, porque ela não consegue Jogar tanto assim Foi ela que perguntou Como é que tu conseguia Tanto Tanto Dinheirinho Então Eu não compro Porque É sério É muito injusto Olha 200 bucks Por 47 Pobux Aí 10 mil bucks Por 2 mil e 3 anos É É um pouco injusto E tá 50% Mais barato É Pois é Não ajuda Só jogando mesmo É Eu não compro Olha, Alicezinha Quer saber O que troca Preguiça R Eu já criei uma preguiça Né? Sabe que eu já troquei Tantas vezes É preguiça Eu comecei Mas calma É preguiça Eu fui roubada Realiza meu sonho Olha, outra Mari Qual o seu sonho? Depende Realiza meu sonho Roubada Sou humilde e legal É também Sou humilde e legal Mari, eu tenho Pinguim jovem Adulto Você quer ele? Você tá fazendo Neon Sim, eu quero Não precisa nem de graça Eu dou pelo meu Recém nascido É, ela Sim, pelo menos Eu nasci De graça Como entra no server? Perguntou a Amanda Pelo link Que tá na descrição Da live do Youtube Olha, oi Tô gravando Poderia dar oi pra nós? Aham E Underline Ju E Underline Ju Oi 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 Ai, aqui é a mina do negócio Tô 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 É É Qualquer um Meu UFR UFR UF UR Eu fui roubada Eu sou humilde e legal Pode? Então O meu problema Se eu der um patch R Pra alguém Só que eu vou ter que dar Pra todo mundo Entendeu? É, que isso Olha a Duda Entrou agora Oi 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 Não chora Não chora Não chora, filha Não chora Porque é ela que falou que ela ia ter humilde e legal É, pode me dar outra pessoa pedindo o DreamPet Não posso ter um patch Raffaele disse Mari Oi Estou a seu dispor Pode me dar outra pedindo o DreamPet Laira Laíra Eu nunca vou conseguir, disse a Mari Gaye O que você troca por unicórnio, UFR, estrela do maré, abelho, R5, koalas, 1, FR Tem oferta? Eu tenho uma dessas ofertas porque eu só cabe 4 ofertas Ela tá falando 5 koalas Você não já tá pra colocar Ó, agora a Laíra perguntou E um comum? Um comum? Talvez Mas eu vou ter que dar pra todo mundo Mari Pesquisa meu nome, por favor Ah, Raffaele, que não dá mais pra gente adicionar Sim, nem as meninas que aceitam as trades lá Que eu queria tanto Tchau, tchau Ponto aqui, Laíra Entendi Pesquisa não tá carregando o teu celular, não? Eita, não É Mari, cadê você? Perguntou a Maísa Fala onde é que tu tá, Maísa Eu tô na parca mesmo Pode me aceitar Tira uma pessoa e me aceita Meu sonho não parece Por que que não, Adriana? Se você tá indo pelo Joy, não Você tem que ir pelos servidores Se eu for somente Não é que O que você troca por panda é F Essa coisa já tem um Não, não vai querer panda Tá, beleza Karine, me adiciona aí É Isa Não posso ADD, tipo Por favor, meu sonho é jogar com você Karine, entra ali na descrição da live Sim Só que aí tem que ser meu computador Qualquer tipo de computador dá Gabi Luz Qual o nick de vocês? Mari, um, dois, três, dois, quatro, dois E o da mamãe é Robloxon Underline Mary com dois is E-M-R Porque, então Aquela conta que a gente já criado Ela perdeu a senha Ela nem lembra o que fez com senha Essa é a verdade Aí, a gente criou outra Que tá com uma senha fácil Ok, vou procurar no servidor Vai que acho lá Falou o Rafael Não, o maior servidor, Rafael É lá no YouTube Sim, senão a gente Senão você não vai encontrar Porque A Maísa tá perguntando Qual lugar da casa que você está Eu tô no primeiro andar Antes, Mari Faz um coração Com A mão Mão? Pra fazer um print Ah, que fofo Ai, tá assim Mas a gente Tá grandinho Você pode me dar um uni Eu quero muito Não, é processo Ela se ela deu um uni O que você troca por corvo? Olha a gravação Hã? Tá gravando É, a Alicizinha perguntou O que troca por panda F? Eu então A Laíra disse valeu Coração O que você faz Por crocodilo Faz Por crocodilo FR Hum Vamos ver Então, peraí Vou dar minha perda Pelo Pelo corvo Pelo fando Ah, não Pelo Pra querer tanto de coisa, né Pelo corvo E pela E por isso que acabou de você ler Que eu acabei de esquecer também Tá Pelo corvo Eu troco minha tartaruga Meu kitsone FR Sei que não vale É porque eu não quero muito com corvo Sabe Não é um último meu sonho Ah, tem lá uma outra pergunta O que você troca por coruja FR E arara FR Uh Ui Tá, então Pera Eu entrei no negócio errado Eu troco tartaruga Kittune FR Hum Esse bicho Então eu sempre esqueço o nome Parece pra mim um gato Não é um gato Né Pra começar por aí Eu troco minha preguiça Eu troco meu porco Meu cão mega Que eu não tô achando agora Pelo perfil não deu Ela falou Sim, pelo perfil não dá Tem que Porque eu tô em server Tem que ser pelo link Que tá no YouTube Olha Olha A Lucizinha apagou aquela mensagem do pando Se eu tivesse aquelas figurinhas do WhatsApp Dava pra gente colocar O que você troca por coelhinho F Olha, agora coelhinho Eu tenho coelho R Olha, eu troco a coruja por corvo FR Tá, não Ah, não É que a Manu tá falando com a Renata Isso aí Tá, entendi. Desculpa, gente. Não tem ideia, se eu tivesse um bom ou uma coruja. Ah, eu não sei. Por favor, eu te imploro, me dá um pet. Meu nome é Renatinha. Essa já é outra pergunta, outra fala. Oi, me dá oi. A Gabi Gamer falou. Oi. Mais um, mais um, mais um, mais, por favor. Aí, a Amanda falou que tá tentando entrar. Vai lá, Amanda, vai dar certo. Eu tô tentando achar a menina que falou pra mim seguir ela no Roblox. Eu tô aqui procurando ela. Eu vou seguindo. Mas tu pegou o Nick? Ah, aqui. Deixa eu seguir ela. Pronto. O que ela vai fazer conseguindo ela? Essa é a minha grande pergunta, Davi. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ah, um pouquinho. Eu já tenho uma vaquinha encastou. Uma vaquinha encastou. Depois eu vou comprar uma poção de montagem da minha vaquinha. Só a Gabi do TikTok também. Posso te dar um presente? Bem, Gabi. Deixa eu convidar aqui a pessoa aqui pra família? Vou entrar com você. Meu nome é Renatinha. Blox. Underline Blox. O que você troca por crocodilo FR. Ah, é, né? Eu esqueci. Eu não vou trocar por crocodilo. Tá, pera. Deixa eu... Deixa só a pessoa legal acertar. Ó, a Ana Júlia quer saber... Quer aprender uma receita. Mari, quer que eu te ensine uma receita? Receita do quê, exatamente? É. Ah, João Paulo, a gente não tem como adicionar não. Na Júlia. Ai, obrigada pelo presente. Ai, gente, que lindo. Ó, me deu um gatunelinho. Quem é, fofinha? É a... É a ir e alguma coisa. Ó, minha receita é pegar uma Mariana, deixar ela mole. Amor da receita. Mariana mole. O rinoceronte. É o rinoceronte. A Maísa. Não existe mais no jogo. Então, a Maísa foi que falou pra gente preparar o print, né? Sério, Mari, não acredito que sua mãe tá falando meu nome. A Gabi falou. Sério. Nossa, eu tô chocada aqui. João Paulo, não dá pra gente seguir, não. Olha só, se quiser jogar, tem na descrição ali da live. Pega o link e joga direto lá no Célio Vip, mas tem que ser pelo computador. Tá, a pessoa tá tremendo, entendeu? Ela parou, ela perdeu a voz, ela... Tava o coração saindo pela boca. Eu, literalmente. Sou eu, a Maísa falou. Roblox, a Maísa. Eu que te dei rinoceronte. É, obrigada. Eu tô muito chocada. Entendi. Me nota. Arnifu Crazy Oficial. Eu tô só um pouco de chocada. Eu tô só um pouco de chocada. Eu que dei rinoceronte, a Maísa tá falando de novo. Ah, muito obrigada. Tia, sou eu, Alice. Só mudei de nome. Ah, tá. Ah, gente, é isso aí. Aí eu fico perdida. Eu também quero mudar de novo pra Roblox sem Mari. Mas custa mil robux. É muito caro, né? Só se a gente quiser comprar os mil robux. Mari, tá ao vivo mesmo? O que você troca por Frost e FR? Nossa, agora tá... Marina, Mari, posso entrar no jogo? Mas o que você tá fazendo? Eu tô cuidando, conversando com a minha mãe, olhando comentários. Cuidando do meu... do pinguim que eu vou fazer neon. Várias coisas. Cadê? O que mais aqui, gente? Gentes. Gentes. Tia, sou eu, Alice. Oi, te amo. Minata, me manda oi. Oi. Tá duro. Eu jogo o celular como ela... Ih, Letícia, não vai conseguir, filho. Só pelo computador. Não é Letícia, você erra, não? Não. Mari, posso entrar no jogo, mas o que você vai fazer? Ok, tenho que ir. Desculpa, bye. Sra, Marina. Tudo bem, Marina. Beijo. Entrei no jogo. Mari, prepara o print. KKKKK. Gabi. Por favor, no final. No celular. Oi, Mari. Disse a Lisa Baralhinha. Pra gente jogar juntos, falou o Renatinho. Vou tentar entrar. Falou o Lulu. Ó, falou a Jujuba também. Miau, oi. Miau, oi. Mari, depois você pode jogar a Tower. Hum... Talvez. Ah, a Náxuga gosta do Tower, né? Porque ela tá sempre a gente pede pra jogar a Tower. Ai, queria mostrar a mamãe pegando a Jujuba. Mamãe adulta mesmo? Dá pra mostrar? Ó, o Birra é pelo coelho. Me deram um coelho, mamãe. Ai, eu adoro coelho. Aqui o coelho. Deixa eu mostrar o coelho. Aqui o coelho. Ah, mas até agora eu tô jogando pelo rinocerante. Eu tinha um coelhinho assim, era branquinho. Poxa, eu nunca vou poder jogar com a Mari. Por que, Letícia? Você vai no computador. Mari... Oi! Mari, qual o seu rinque pra te pedir amizade? Isa não... Ela tem 200 amigos. É muito chato esse negócio de 200 amigos. Verdade. Eu achei que é muito mais. Ah, nem acredito que tô aí. Amanda. Já vou aí, ó. A Gabi falou. Ok. Don't be scared. Vai, Jujubinha. Vai, vai. Mária, acabei de perceber que frente dos mascotes na mochila tem um pet que não consigo perceber. Faça a pergunta... Peraí. Mária, acabei de... Que na frente dos mascotes na mochila tem um pet que não consigo perceber. Ih, vou botar aqui. Não tem o computador. Meu nome é Alice. Ai, Alice. Eita, Alice. Oi. Oi. Ah, sério, falou a Isa Bananinha. É... Sim. Infelizmente. Olha só, gente. O que é que você viu? É batata frita. Eu gostei da batata frita. Obrigada, Stephanie. Ó, e Andro Games disse... Oi. Cheguei. Oi. Oi. Gabriel também. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ai, ai. Gente, só me... Oi. Disse o Lulu Roblox. Seria oi, eu acho, né? Menina. Ela tá me dando mais um pet pra eu assistir mais no jogo, mamãe. Joga comigo, falou a Isabelle. Isabelle, olha só. Pra jogar, vai na descrição da live no YouTube, pega o link. Só que precisa estar no computador. Ó, o Lutz que vai jogar no computador. E o Mibaka. Disse oi. 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 Cadê a Ana? Olha só a outra. O pessoal tá falando aqui. Bastante. Mário, troca o seu rato gold por preguiça R. Panda F e coelhinho F. Não, desculpa. Hum, você troca alguma coisa pro dragão dourado FR? Minha prima pediu pra mim tentar trocar. Ela tá do meu lado. Dragão dourado FR? É só que quando eu chegar, dentro dos 20 dias, eu vou ter esse... Tu vai ganhar o... Eu vou ganhar esse ovo dourado. E talvez eu ganhe dragão. Então, Mibaka, a gente vai ganhar diversas. Entendi. Então, não tem muita oferta. Mário, você já assistiu Barraca do Beijo? Não. Mas eu já ouvi falar. Ou a Lizinha também botou lá uma E carruagem. Seria Mário, troca o rato gold por preguiça R. Panda F, coelhinho F e carruagem. Como eu faço pra ganhar dinheiro, pro doutor Gabriel? Então. Invasão da Juju Gameplays. O que é a invasão? Hashtag. Minha invasão. Invasão da Juju. O que é isso, gente? Ok. Rafaela, aqui no TikTok, deu oi. Amandinha pediu o nick. Mário, 123242. Letícia falou. Tia, fala pra Mário entrar no meu serve público. Mas agora é um serve público e cabe pouca gente. Sim. Mário, você está no serve VIP? Sim. Ops. Nada aconteceu. Ops. Nossa. Tá, agora vai. Olha a invasão da Juju aqui. Foi invasão de verdade, hein? Invasão da Juju. Oiê. Peraí. Como ganha dinheiro? Perguntou o Gabriel. É, então. É só jogar muito. Joga-se muito. Por isso ganha-se o dinheiro. E não gasta muito. Olha, ela também está pedindo pra adicionar na família. Cadê você? Amandinha. Maria Clara. Nick da Mário. Olha a Maria Clara que fofa. Ela está passando o nick. O anfitrião voltou. O anfitrião voltou. O anfitrião voltou. O anfitrião voltou. Estela, deu oi. Oi. Me aceita, por favor. Jogos do Roblox. Não vou aceitar. Não é. O Gabriel ainda querendo saber como ganha dinheiro. Então. Só joga muito. Joga bastante. Eu não tenho código. Eu não compro dinheiro porque Roblox não temos. Eu só jogo mesmo. Só jogo. Ah, me aceita, por favor. Não posso aceitar. Desculpa. Camila, deu oi. Oi, Camila. Oi, Camila. Mari, eu estou tremendo. Por que, Maísa? Eu roubei uma tartaruga. Então, a Maísa é a pessoa que... Eu roubei uma tartaruga. Amanda, me coloca na família, Maísa, que é a Amandinha. Coloca a Amandinha na família. Eu roubei a tartaruga. E a tartaruga, ela não pode se roubar. Olha, o Leonardo está perguntando. Quero ser meu amigo. Não posso aceitar. Já tem os tais duzentos amigos. Isso é uma sacanagem, né? É. Vamos ser sinceros. Tá, vamos. Ai, que inveja. Para de se invejar na minha frente, tá, tartaruga, né? Estou muito feliz, a Maísa disse. Oi, Mari. Cadê? Quero roubar o elefante da menina. Ah, você me respondeu, Camila. Falou. Aqui o elefante. Roubei. Ela que pediu. Ela que pediu. Ó. Mari, rouba o meu elefante. Eu fui lá e roubei. Peraí, esse que você falou no colo é um elefante? É, um elefante. Só que tem um chapéuzinho bonitinho. Então, eu sei, né? Eu sempre quis um elefante. Ah, eu não sei. Eu tô dando uma certa estreita que eu tanto fazer. Só tem um gato. Olha, Mari, o que você troca por uni... RF? Então, gente, é só que agora eu não tô tendo oferta por uni. Já volto. Vou tentar entrar. Só dá pelo PC. Ai. Oi, o que você traga por quarto, tartaruga? Estou fazendo leão. Então... Então, mas ela vai trocar como? É. Mari, tudo bom. Sim. Lelê Nari. A doida mandou aqueles olhinhos e uma boquinha. Qual animação você usa? Perguntou a Lari. É... Eu uso animação de robô. Pera, eu vou vestir a minha própria roupa aqui. Oi. O que que ela... O que que foi pra mim, Mariana? Olha aqui. Oi, tudo bom? E aí tem um negocinho ali. O que que é? É um pão. Eu quero ver sua oferta. Me coloca... Ah, pera. Deixa eu ver. Deixa eu falar a minha oferta. Qual uma? Tá, então. Minha oferta é... Por quatro... Duas tartarugas. Um Kitsune FR. Sempre posso não trocar porque depois você tá fazendo não. Porque são quatro tartarugas. E um pouco também. Porque como eu disse, o porco sempre vai. O porco sempre tem que ir. O que que é a outra Gabi? Que tem duas Gabi aqui, né? Gabi Game. Mari, minha atenção. Helena disse... Ai, você não respondeu. Oi, pode me dar Robux? Não. 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 Mari, o que você traga pro Pinguim R? Pinguim R? Oi, Mari. Gabi disse... Oi, Mari. Oi. Eu só tenho um gato. A doida falou. Eu também. Eu também só tenho um gato. Eu também só tenho um gato. Me dá atenção, Mari, no jogo, por favor. A Gabi, vê lá. Então, eu tô falando que eu entendi que era a Gabi. Era uma vez uma Mari ameaçada. Estava andando quando foi atropelada. Puf, Mari congelada. Eu sei que vocês amaram, pode ser. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. A gente gostou mesmo. Que bom que você sabe que a gente amou porque eu amei mesmo. Ai, a nossa pet não para de mim. Aqui, gente. Nossa pet de verdade. Mari, quando ficar famosa, não esquece da gente, tá? Ai, pode deixar, gente. Eu famosa nunca, mas ok. Como eu entro? Eu esqueci. Buguei. Então, você... Ai, unicórnio. Eu não tenho aparelho por unicórnio. Desculpa. Mari, a Maria Clara quer saber. Mari, você já assistiu o mistério do voo 828? Não. Não. Então, quem é a pessoa lá que disse mesmo do... Ai, como é que entra? Que esqueceu? Que bugou? É, vai no YouTube, pega a descrição lá no... O link na... Na descrição da live. E aí, é só clicar lá que entra no cérebro. Me coloca na família, a Amanda pediu. Cadê você, Amanda? Amanda. Vem aqui na minha frente, Amanda. Ah, tá aqui a Amanda. Mari, o que troca por panda F, coelhinho F, preguiça R e carruagem. Olha aqui a oferta pelo elefante. Mari, você troca alguma coisa para o elefante F, R? Vamos pensar. Vamos pensar. Manoela disse oi. 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 Jube disse Mari. Oi. Mari. Oi. O link dela está na bio dela. Alguém disse. Obrigada. Obrigada. Oi. Manda salve. Salve. E Manu disse oi. Oi. Naíra perguntou. Quero um frasco FR free. Eu duvido muito. Eu duvido muito. Eu quero querer que todo mundo queira. O que você troca por seu elefante? É meu sonho. É meu sonho. Não é dela, elefante. Eu roubei de uma pessoa. Não, não roubou. É, eu não roubei. Eu não roubei, gente. Eu peguei no colo porque ela é da minha família. Aí eu fingo que eu roubei. Entendeu? Ó, alguém perguntou. Quanto a verificada disse pra Laíra. Você pode me dar. Ai, gente, você tá muito... Então, eu também quero um frasco FR free. Só que a pessoa... Olha, a Amanda disse que tá pulando. Que é ela que tá pulando. É ela que quer entrar pra família. Vai, você anda a mão. Ai, Amanda, para de andar, Amanda. Amanda, para, filho. Ai, Amanda, Amanda, para, para, para. Ela para de pular, gente. Para, Amanda. O que que eu vou dizer? Isso, parou, Amanda. Isso, Amanda. Eu não tenho permissão. Meu nick é... Ai, é no computador. Acho que no celular aparece que não tem permissão, né? A menina tá recusando o pedido da família. Amanda, para quieta, menina. Para de pular. Não é essa daqui, a outra que também tá recusando o convite. Ai, gente. Vocês podem, por favor, parar de recusar os convites, por favor? Eu ficaria agradecida depois. Cadê a menina que tu quer que eu roube a tartaruga? O que troca por uma tartaruga que não faz nada. É... Não sei. Então... Cadê a tartaruga? Então, né? Tartaruga que não faz nada. Tem que perguntar para a vó... Como é que é? Para a vó Rosalina. Roubei uma tartaruga. Tá gravando? Tá, tá gravando. Ah, não vai começar a... Não tá, não. Agora tá sim. Aqui, ó. Então, no YouTube tá parado. Ninguém fala. Todo mundo quer. Ele tá jogando, né? É. Não joga pelo PC. Você tem que me adicionar. Ah, não dá mais para adicionar, filho. Ah, tá. O Frost Free. Não, dá para a gente seguir, né? Não, mas aí não vai poder. Só se vai entrar em server público. Ah, entendi. E vai ser sorte. Qual o seu nome do Roblox? Tá, então. Como eu quero muito Frost Free. Mesmo sabendo que ela não vai nem um pouco me dar. Diz, Nick, que a gente vai seguir. Você vai no seu seguidor. Você vai ter meu perfil. Você vai clicar e vai entrar no jogo. Aí eu vou voltar para o meu server. Porque provavelmente você não vai conseguir entrar. E se você entrar, você não vai me dar. É isso. Então, por favor, diga, Nick, aqui na minha mesa para o outro. Poxa, queria muito poder entrar. Não joga pelo... A Laíra falou de novo a mesma coisa. Mas posso te dar, ela falou. Então, manda aí o Nick, Laíra. É, mas eu acho que você não vai me dar, não. Vou dar sim, ela disse. Então tá, vai, vai. Tudo bem, perguntou a Adriana. Tudo. Oi, tudo bem? Oi. Amo muito você, falou a Adriana. Ah, obrigada. Amanda, para de pular e aceita logo essa família. É. Ó, Laírinha. L-A-Y. É o quê? Ah, tá. Cadê? É Laíra o quê? L-A-Y. 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 Ah, tá, pera. L-A-Y. L-A-Y. Linha, né? Lairinha. Pera. É o I. Linha, é Y. E depois o Rinha. Ah, tá. Pensei que era onde? Vai. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ó, eu te amo mil milhões. Nossa, é muita coisa. Eu te amo mil milhões. Mil mil... Ai, não, não quero blocar o dinheiro, não, não, não. Ai, gente, socorro. Ah, tô seguindo. Mas não tá aparecendo. Eu tenho frost de outro. Aceita meu pedido. Não dá mais pra aceitar. Não posso aceitar. Eu só posso seguir. Você vai nos seus seguidores por acaso. Ai, gente, isso é uma bobagem que esse Roblox inventa. Sim, provavelmente ela não vai me dar... Porque ela não vai entrar. Porque ela provavelmente tá me lindindo. Olha aqui, ó. Ai, gente, aqui tem mais conversa aqui, ó. Ah, eu queria entrar. Ah, tem um server com 15 pessoas. Bora lá, então. Tá, gente. É, eu queria entrar no server. Gente, a gente tá indo pra um server público agora. Mas depois a gente vai voltar pro VIP, né? Alguém tem a Arara? Perguntou Luana. Ah, tá. Agora eu entendi por que tem 5 pessoas. Ainda é um server privado, só que de uma menina aqui. Alguém me dá qualquer coisa de graça? Pediu, Gabriel. Ai, não. Eu também posso entrar no server. Então, o que a gente tá fazendo aí agora, nesse exato momento? A gente tá entrando no server público pra ver se essa menina... Olha só, não dá pra deixar... Puxa um pouco a tela, Mariana. Porque tá muito... Dá um reflexo do... Sei. A lâmpada. Então, a gente tá entrando no server público. Mas provavelmente a menina vai me iludir. Não vai entrar no server. E ela só quer que a gente assiste. Já foi, hein, Mariana? A gente tá te seguindo. É. Me mostra seus pets. Ah, Mariana, fala no YouTube que você gosta. Então, eu vou falar 3, porque... Me dá uma cabeça. Felipe Neto, Catarina Carvalho... Ih, depois é muito, porque ela falou que era só 3, né? É, então. Você comprometeu. Verdade. Ih, Julia Mine Girl. Essas pessoas jogam Roblox. Natacha Panda, Lari Gamer, Pietra Games... Eram só 3, gente. A sua mãe tem muito sotaque, meu Deus. Sim, então. Ela é... Bom, nós somos. Nós somos gaúchos. Só que eu vim aqui com 3 anos. Com 3 anos, você tava... Não, ela veio pro Rio de Janeiro por um mês. Então, eu estava me alfabetizando. Como você estava aprendendo a falar, né, Mariana? Por isso que eu peguei sotaque. Aprendeu a falar aqui. O sotaque entra em mim. Entendeu? Tá rica de semana. Ai, quem me dera, gente. Eu também gosto da Natasha Panda. Gente, até eu gosto da Natasha Panda. Sim, até minha mãe gosta da Natasha Panda. Eu adoro Natasha Panda. Deixa eu pegar meu pinguim, né, hein? Então, agora eu vou ficar um pouquinho aqui, porque eu sei que a menina não vai entrar mesmo. Só tá... Sei lá, ela só quer que eu entre. Eu amo muito a Júlia. A Júlia Mayniguel. É, a Júlia Mayniguel. Eu não gostava da minha... Da Júlia Mayniguel. Porque ela falava... Não, olha, olha. O que mais é verdade? Não, gente. É que às vezes eu implico com pessoas que falam errado. Isso... Não, implica não. Você tenta fazer eu não ver mais aquela pessoa. Ah, gente, mas eu tenho medo que eu comecei a falar errado com uma pessoa. Oi, como entra no seu mapa agora? É, então... Tem alguém que tá pedindo desesperadamente. Me mostra seus pets. É, então. É, eu tava abrindo minha fantástica agora, mas ok. Gente, é lá e... Tinha. 13h45. Vai lá. Não entendi. Manoela, Larinha? Larinha? 13h45? Então a gente botou errado? Eu queria saber. Me responde. Falou Manoela. O que é a pergunta, Manoela? Que eu perdi. Sorry. Ó, Maria Clara agora tá aqui no YouTube. No YouTube. Eu também gosto da Júlia Mayniguel. E de você, de sériezinha. Ah, obrigada. Você já não fez seu pet nenhum? Eu já fiz. Eu já fiz um... Eu já fiz o... Tá, eu já fiz. Ela não lembra nem o que ela fez. Tanta coisa que ela faz. Tem oferta por tartaruga? Não. Tem oferta por tartaruga? Júju disse oiê. 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 Oiê, oiê. Tem oferta por tartaruga? Não. Rosto, falou a Adriana. Rosto. 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 Rosto, 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 rosto. Ah, pera, pera, pera. Rosto, R-O-S-T-O. Face. O meu nome é Manoela Moara, do jogo. Como entra no seu mapa agora? Então, eu preciso te seguir, mas a gente só... Chocam o ovo no vídeo, falou Alicezinho. Ah, mas eu tô com o que a gente tem que comprar um ovo. Ah, na verdade, não é belíssimo de comprar. É preciso de cuidar, né? Não, eu te contratei. Você troca alguma coisa pro girafa R ou horário RF? Ah, você já sabe, meu filho, mas você vai pedir pra mim te adicionar, não vou poder te adicionar e você não vai poder me dar. Então, é isso. Fique paciência, gente. Não, mas é a grande verdade que todo mundo quer. Ai, mas infelizmente a gente não pode adicionar. Ah, mas por que o título do vídeo é meu primeiro Pet Neon? Ah, porque a gente não mudou. É, e agora a gente vai mudar. Muito obrigada, Maria Clara. A gente agradece o coração. É porque a gente fez uma live, né? Poucos dias. Pouco tempo. Poucos dias. E aí, era essa a descrição. E aí, a gente não mudou e muito obrigada. Agora é só vocês atualizarem a página que já vai. Ó, a Luana disse, oi, tô no TikTok. Oi, agora sim, ó. Tá aqui direitinho. Pronto, gente. Agora sai obrigada, Maria Clara. Pronto. Ah, e depois eu vou ficar um pouquinho... Olha lá, enviou o TikTok que tu manda, né? Enviou alguma coisa. Enviou um presente. Aquele lá que as pessoas mandam. Que nem a máscara. Ah, tá. Mas é um símbolo do TikTok? Sim. Ai, que bonito. Como essa é tão perfeita? Hum, ninguém é perfeito, gente. Mari, troca sua tartaruga. Suas tartarugas devem ser, né? Suas? Tem mais uma? Não tem mais uma, sim. Eu tô tentando fazer não, só que conseguiu uma tartaruga. Esse é o grande problema da vida. Eu não tava, Maria Clara. Isso de nada. Ai, gente, olha só. Muito obrigada. Ah, e minha oferta por girafa R ou horário F.R.Mico que você peça pra mim estudar, não posso? É tartaruga, kitsune F.R. Se você quiser adicionar o meu cúculo R. Eu sempre esqueço minha oferta. Tá. Preguiça, porco e cão meganeão. É isso. Se você negando a minha cara, negou. Senão... Vai, Luana. Manda aí o Nick pra gente te seguir. Isso aí. Vejo que depois eu vou lá pro Cyber Vip e a gente segue. Ai, eu roubei o pé da menina aqui. Não, rouba as coisas das pessoas. Mas eu roubei. Por favor, mamãe não ensinou assim. Mas eu roubei. Porque eu sou a mãe de dar parada. Não, esse cicízo natural de raiz. Ai, meme. Eu adoro meme. Cicízo natural, isso é cruel. Com certeza. Às vezes a pessoa tem um cicízo tão grande que a gente não consegue saber se ela tá olhando pra gente ou não. Eu já passei por isso na semana passada. Mamãe... Melania. Pelo sugerir a feudor. Queen BR vai cair pouco. O vosso skate, um brinquedo que não tem mais no jogo. Mamãe, Chiba, Nion. Tá. Então, você vai aceitar ela daqui a uma menina porque... Sério? Eu sei lá porque... Nossa, arrasou na Júlia. Mari, desculpa pela pergunta. Mas você vai fazer vídeo ao vivo pra anunciar quem ganhou o sorteio da poção? Sim. Isso, mano, é que vem dia 7. Isso aí. Eu tô pensando em dia há um tempo, mãe, porque tá namorando muito. O quê? Sorteio da poção. Peraí que eu vou... É só que a gente mentou de dar um mês da poção. Nem tem um mês, foi menos. Ó, Luana, tô te seguindo. Aqui parece que você tá offline. Pronto. É, Mari, a pergunta ela já fez. Eu sou aluno do Roblox 2009. Onde é que tá? Pra quê? Oi, manda beijo e fala meu nome. E Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. Beijo. E beijo. Mari, a pessoa do Frost não tá aí? Claro que não. Ela não é melodia, mamãe, já disse. Ah, tá, entendi. Desculpa, gente. Eu já disse, eu já redisse. Mari, você pode entrar no meu server VIP? Ai, mas aí os outros animais não vão poder entrar. Mari, você consegue o seu... Joy? Não entendi. Joy ia seguir a pessoa pra entrar no jogo. Mas como assim? Você é minha amiga? Se for minha amiga, dá. Se o Joy não estiver cheio, mas... Oi, Mari. Oi? A Laíra tá ali... A Laíra a gente tá te seguindo. A gente tá no server público. Isso. Aguardando sua oferta. A oferta não, né? Aguardando eu lembrar de graça. Porque eu sei que eu tô muito bem que ela vai me iludir. Ah, ela falou que ela é filha, é verdade. Você não quer ela me iludir. Ó, a Luana, a gente tá muito feliz. Por que o povo tem que iludir? Por quê? Cara, a Ana Júlia é uma pessoa do... Ana Júlia, ela me pende. Ela me entende. Ela sabe o que eu faço. Sempre, sempre, é verdade. Lembra que teve outra vez que a menina ficava... Me dá, não sei o que me dá. Olha, eu tô falando. É, ela também é um obrigado. Eu também tô falando. Eu tô agindo, eu tô agindo, eu tô agindo, eu tô agindo, eu tô agindo. Eu acho que ela agindo. Me pede a amizade. A Manu não dá mais, ela tem o máximo que o Roblox permite, que é... Porque o Roblox sentiu o Roblox. É, gente, não. Olha, mas eu acho muito ruim mesmo. Eu não falaria essa palavra. O Roblox, qual o seu nick? Mário, um, dois, três, dois, quatro, dois. Tem que aceitar vídeos, né? Cara, 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 cara. Tem que aceitar. Verdades. Verdades, né? Verdades. Verdades. Oi, vamos fazer o que você prefere? Um jogo no chat? Oi, vamos fazer... Oi, vamos fazer o que você... O que você prefere? Um jogo no chat? Dá uma tristeza quando a pessoa fica iludindo nós. Verdades. A gente concorda plenamente, mas eu não sinto mais... Eu não fico mais triste, eu sinto é raiva da pessoa. Mário, o que você troca pelo... Isso não é um sentimento muito. Eu sei. Mário, o que você troca pelo meu unicórnio? Me dá. Ah, ela não vai estar com o unicórnio, né? Eu não acho que... Ela pegou uma coisa com o unicórnio, gente. Me dá o teu unicórnio, então. Eu vou aceitar. Oxe, sai daqui, menina. Olha, Maria Clara também perdeu um pouco da paciência. Nick da Mari pela milésima vez. Ai, obrigada, Luana. Ela disse que eu não ia mais que... Ah, que bom. O que você prefere, o suco ou o leite? Suco. Ah, ela falou que ia fazer perguntas. Isso aí, de alguém te perguntar. Isso dá perguntas. Eu gosto disso também. Eu gosto de perguntas aqui na minha vida. Eu queria ter a amizade dela, mas minha internet caiu. Qual? É a que ia me dar o frosh? Melena, outra pessoa. Ah, tá. Maria Clara. Mari, seria um sonho você entrar no meu cyberbip do Taua. Ah, depois a gente vai... Eu vou jogar na Taua, né? O que isso? A nossa mulher também tá pedindo aqui. Aí, Maria Clara voltou. Eu tô dando um post-chat do Roblox. Dá tristeza quando nossos ídolos nos ignoram. Puxa, eu tô te ignorando. Coca ou Pepsi? Coca. Muito Coca. Eu prefiro... Eu acho que Pepsi. Ela copou qualquer Coca. Só um pouquinho. Olha, as duas são tão idosas uma conta a outra. É verdade. Prefere assistir no cinema ou na TV? Na TV. Bom, depende. Se for aquele de desenho, de desenho animado, eu prefiro no cinema. Se for de terror, eu prefiro na TV. Finalmente, disse a Ana Júlia. Manoela chora. Não chora, filha. E se for, tipo, de suspense, acho que na TV também. Ah, tá. A Ana Júlia disse finalmente por causa do Taua. O que você troca por grifo de ouro? Manoela chorando com força lá no hospital. Então, mesma coisa que eu já disse. A gente ganhou ovo dourado para mim de graça. Então, meio que eu não tenho oferta por coisas de ouro nem de diamante. Você prefere Roblox ou Manicleta? Roblox. É, gente, porque ela tem... A tia Manicleta já perdeu o encanto. Não sei. Tá ignorando sim. Não tô lá, Nia. Gabiguinho, fala aqui que vai ser melhor para todos nós. Não, porque ignorando o quê? Tá, vamos para a casa da menina. Vai, leva até lá. Por que ela falou isso? Também não sei. Gabi, não chorem, galera. A Mari é legal. Vai, Nia, me leva. Gente, a Ana Júlia vai ser advogada. Não sei se vai existir essa profissão no futuro, mas... Por que não vai existir? Ai, gente, não sei, né? Se a gente começar a conversar sobre isso, vai dar desespero. Eu tô indo para a casa da menina, mas ok. Mari, seria um sonho você entrar no meu céu. A gente pode entrar, mas depois... Mari, o que você faz na quarentena? Já sei até a resposta. Joga Roblox. Isso! E acertou, miserável. Ela tem uma gata que também arranha ela todos os dias. Isso aí, né? Enfim. Então, há poucos dias atrás, a minha gata, ela deu de não me arranhar. Ela literalmente me furou. Ela literalmente me furou. Viu? A Eduarda diz que faz o mesmo. O que eu faço. É, né? Literalmente. Peraí, peraí. Vamos apresentar o presente da menina. Mari, eu quero ser sua amiga. Mari, você tá em VIP? Não? Não. É público? Mas eu acho que tá cheio, mamãe. Tá, então. Eu posso... Eu vou dar uma observação. Observação. Eu vou dar uma... Oi, oi. Vai ser ela e oi. Qual a sua cor preferida? Azul sem o cloro. Ai, gente. Eu não tinha feito essa cor, né? Antigamente, eu só gostava de verde, marrom, amarelo. Não, agora é azul sem o cloro. Tô chocada, porque eu tava jogando hoje é tarde e vi essa casa que a mãe tá. Ah, ruim! Ah, então. Vamos dar uma leve olhada pela casa. Como entra no seu cérebro? Fala, Niki. Compre um avual. Se choca. Não. Então, eu tenho dó de gastar meu dinheiro. Olha só. Tá vendo que ela tem dinheiro, gente? Porque se eu for econômica, econômica comprava o dinheiro. Cheguei e te... Olha, já vai... Não é já vai não, não. Peraí. Ai, foi que é o nome. Ah, então. Eu só vou olhar o pregamino, porque... Desculpa, mas eu nunca lembro quem é a pessoa. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu esqueço, eu sou velha, gente. Eu sou esquecida. Eu vou ter que ficar quieta um pouquinho, porque a Mariana tá me pedindo. Dá licença. Não, não sei pra pensar, não. Você também pode opinar sobre o prédio que eu estarei vendo. Tá, vamos lá, então. Vou parar quieta um pouquinho. Tá recepção aqui, bem... Bem normado. Aqui tem restaurante. Tem restaurante aqui? Eu entro até na piscina dele. E se não for na piscina, né? Também pode. Deixa eu mostrar, Juju. Ah, eu não posso... Essa gata aqui, ela é um pouquinho violenta. Só um pouquinho violenta. Ela acabou de pisar mais mágico. Ah, sai de cima, mas... A gente lava as cores, tudo bonitinho. Não, me obrigou a andar com a gata, né? Você não joga comigo. Por que, Mariana? É, provavelmente é uma amiga dela no bloco. Tá chorando. Não chora, filha. Não chora, filha. Viu, a Ana Júlia falou. Mariana é legal. Bruna disse... Oiê! Oiê! Mari, você pode ver um vídeo que eu fiz pra você? Hum... Pode. Pode. Então, aqui, olha. Tem uma perguntinha aqui, ó. Ó, a Maria Clara disse o Rico. Ah. A Natasha Panda tá jogando. Cachorro ou gato? Tá jogando. Gato, né? Gato, né? A gente tem o gato, por sinal. Ó, a Natasha Panda nos quebra, né? Se ela tá jogando. Bom, se ela tá jogando, ela tiver em server público e com o negócio fechado... Será que a Luana tinha saído? Ficava dizendo oi. Eu acho que eu vou... Vamos lá, fica com a gente cantando. Tô brincando, né? Não, daqui. Já vai acabar. Porque eu nunca vou conseguir entrar no server dela. Graziele diz, me responde. Ah, então ela tá com o negócio fechado. Ai, Graziele, qual foi a pergunta? A gente perdeu, sorry. É. Então, acho que eu vou continuar um pouquinho no YouTube sozinha. Ou alguém que me acorde mais. É, porque olha só, eu vou... Eu tenho... Minha carruagem vira abóbora aí uma hora. Isso aí. Após o início, claro. Logo, falta... Agora, né? Ah, foi. O... Aí a gente tem que... Quando a gente... Eu saio, ela tem que ficar só no YouTube. Porque senão... O TikTok faz aquela gracinha de... Criança, ele bane. É, de banir. Aí ela fica banida por uma semana. É uma coisa que eu mando as pessoas, não é? Só que o TikTok aí não tá sentando pra outra pessoa que fala palavrão. Que fica mostrando de conta. Ele banha criança. O que uma criança vai fazer? Olha só, pipoca doce e pipoca salgada. Pipoca salgada? Quase a ver doce aqui. Olha, tem uma explicação. Natasha tá jogando porque o Jean está em live e ela tá sem áudio. O calor que tá certo. 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 Mente, sabemos que nesse momento temos que ficar em casa. Gente, deve ser. Temos que ficar em casa, galera. Então vamos se inventar, assistir o canal da nossa querida que está fazendo live agora. Isso aí. Obrigada. Bem. Eu estou trocando o Tucano FR e a coroa do fundador. Mas eu... Pera, Júlia. A Grazi que perguntou isso. Eu acho que eu tenho a coroa do fundador. Eu só acho. Cadê a coroa do fundador? Gabi perguntando que idade você tem. Proibido. Proibido. Mário que troca por dragão montável e voável. É uma ótima pergunta. A Júlia quer saber se tu gosta mais de doce ou soldado. Eu gosto mais... Eu também não sei porque eu amo sorvete de creme. Eu amo pipoca. Se você me perguntar se eu prefiro sorvete de creme ou pipoca, eu não tenho resposta. Os dois são maravilhosos. Eu já tinha vontade de misturar pipoca com sorvete de creme. Ah, que estranho. É, mas eu já quis, sabe? Mário, te amo. Ah, obrigada. Você não pode tirar um amigo? Perguntou Manuela. Gente, a gente vai fazer isso. A gente tem que parar uma hora em algum momento e fazer isso. E ver as pessoas que eu não reconheço, não. Porque parece muito assim. Eu reconheço os nomes das pessoas que jogam comigo. Sim, e se eu estiver contigo vai ser melhor ainda. Porque eu adiciono as pessoas aqui. Sim. Você é a melhor Tik Tok. Você manda beijo, por favor. Beijos. E te mandinha. E te mandinha. Você não pode... É, Manu, a gente vai fazer isso. A gente um dia vai fazer isso. É, a Serena disse. Eu adoro... Opa, deu ruim lá no... Não, é porque eu estou entrando aqui no meu server VIP. Ah, eu estou dando VIP agora. Ah, mais uma pergunta da Casa Direcante. Biscoito ou bolacha? Ai, biscoito. Lindo pra meus amigos. Bolacha pra mim. Biscoito. Isso aí, gente do SUS, se não representarmos. Isso aí. Escuro ou claro? Como assim escuro ou claro? É, Marilão. É. Qual você prefere? Seus fãs ou comida? Meu que fãs de comida. É, porque parece um montão de fãs de comida. Vocês já comeram sorvete, aquele na casquinha? Ai, já. Do Mac, com batata? Não, batata. Muito bom, se vocês nunca comeram. Não fala mais comigo. Nossa! Nossa, assim... Eu já comi, tá? Laurinha quer saber. Mari, o que você troca por trem? Ou você já tem? Tem, né? Eu tenho dois treins. Ganhou, né? Ganhou na live. Sim, eu estou muito feliz de ganhar um trem. Foi bem legal. Sim, eu ganhei esse trem. Gente, o trem é muito bacana. Noite ou dia? Maria Eduarda perguntou. Ah, dia. Dia, né? É, muito diferente. Porque é noite, eu não sei porquê. Mas, tipo, o ser humano entendeu que, antes a gente tem que sentir sono. E nosso corpo humano também entendeu isso. É, o meu, então, ele entende perfeitamente isso. E a noite foi feita para dormir. E de tarde, alguns corpo humanos também. Uh! Ah, então, claro. Sua casa. Cadê o seu nick? Faz game. O que é game mesmo? A game é, tipo, eu mandar eles falarem, eu falar um emoji, falam com o irmão. Eu escrevi o emoji, eles vão lá e mandam o emoji, entendeu? Entendi. Ah, é legal. Acho bacana. A gente pode fazer no YouTube e aqui, porque no YouTube tem 30 segundos a... Né? E a gente que tá com a noite. É, o YouTube tem um delay. Aí, a Ana Júlia disse que entrou. Laurinha disse, ah, tá. Mari, manda link. É, já mandei link lá no YouTube. Então, tá aqui no YouTube, mas... Mari, sou a Maia Clara. Entra no meu cérebro VIP do Tauro, por favor. Não posso entrar. Não, eu lembro que ela pediu aí, a gente tava falando sobre esse assunto. Eu não posso entrar, porque... A Ana Júlia também pediu pra ir no Tauro. Porque como que as pessoas vão entrar? Eu só posso perguntar, eu já tenho... Então, mas ela tem. A gente tá falando de privacidade, mas... É Adopt Me. Aliás, que eu amo o Tauro. A Maria Clara disse que tem um cérebro VIP do Tauro. Ai, gente, eu não sei. É Adopt Me ou Tauro, porque eu amo o Tauro, eu amo o Tauro, eu amo o Tauro, eu amo tudo. É, não é porque ela tem tanto dinheiro. Exato. E também lá na Dótima... Lá na Dótima. Fazendo o que gosta. Isso aí. Ai, gente, que sonho, né? Eu amo tocar. Olha lá, a Manuela mandou um monte de coraçõezinhos. Obrigada. Me manda beijo, por favor. A Gabi pediu. Beijo, Gabi. Vamos abrir o presente que a menina está me dando. Ai, eu adoro meu presente. Mas não é os grandes, então não vai vir. Foi me dando o presente que veio, né? O trem, ou não? Sim, só vem um presente. Mas não é aqueles grandes, então não pode vir. Ah, entendi. Porque esse daqui tem 0.0 mil hoje. Não sei se eu disse que ele não vai sair. Sério? Mas tem um percentual. Isso que é legal. Vai, é um presente. Adoro. Vem um graveto. Vem um graveto. Cadê? Cadê meu pet pra pegar o graveto? Não, não... Ah, aqui o da Layla. Eu prometi que eu ia ver a casa dela. Vamos ver a casa da Layla. Ah, obrigada pelo presente, né? Sim. Foi com você que eu troquei. Com o quê? Eu. Como entra no MAP? Desenha um filme, perguntou a Maria Duara. Desenha um filme. Desenha um filme. Estamos ainda fazendo perguntas. Desenha um filme? Acho que... Olha, Layla entrou. Olha, Layla, sereia. Oi, Layla. Então, depois... Então, eu acho que depois eu vou te ligar um pouco, Minha mãe vai sair, mas eu quero continuar live. É, eu vou sair já. Acho que depois eu vou te ligar. Gente, foi o do TikTok. A gente vai acabar o live aqui. Foi muito bom estar com vocês. Isso aí. A gente promete que volta, mas faz um vídeo avisando o bonito, o horário, né? Isso aí, como sempre. E aí, a gente espera ter a companhia de vocês. Só que agora eu vou continuar no YouTube, porque o TikTok... Marina, continue no YouTube, sozinha, talvez ligando pra Lelê. Isso aí, porque... Entenda, Lelê, que ela já trouxe. É a Lelê. É. Tá ok? Beijos, então. Boa noite. Me deram um presente. Juízo. Esse daqui tem vírgula, acho que sim. Tchau, tchau, pô. Olha o TikTok, né? Tchau, pô. Bonito. Eu ganhei isso. Eu vou ter que desligar, mas eu continuo no YouTube. E desliguei. Ajuda aqui a tirar, por favor? Ajuda. Eu vou ligar pra Lelê. A minha amiga, deixa... A minha amiga, deixa o seu coração. A minha amiga. Vamos fazer assim. Tá, vamos ligar... Peraí, gente. Pra Lelê. Vai aqui, acompanha o que o Paulo tá falando aqui no YouTube, hein? Lelê, é a minha... Ah, gente, lindos. Isso aí, vocês estão escutando eu ligar pra Lelê. Oi? Então, você pode jogar? Olhar. Olhar. Pode. Faz a sensação no YouTube. Isso aí. A gente tá em um... Bom, eu estou online, né? Porque minha mãe, ela vai sair aqui agora, né? Eu tô vendo a casa aqui de uma menina. Da Lelê. Eu tô no meu server VIP. Pode entrar. Aqui tá vazinho. Eu vou esperar vender pra mim o meu raios. Aqui. Tchau, Deus. Eu não me conheço com vocês. Acabou. Qual casa você tá? Eu tô numa casa de uma Laila. É a mansão futurística. Eu vou esperar você entrar. Eu vou parar. Eu vou, tipo... Eu vou apagar. Nego. Ai, eu troco. Tchau. Tchau. Certo. Ok. Tá uma parede muito rápido. Tchau, Tchau. Peraí que eu vou... Calma, Jujuba. Oi? Não vai acabar se você saiu do meu quarto. Calma, calma, calma. Isso, abre a porta da parede. Acho que ela só quer a mãozinha. É que eu tô tentando. Como é uma criatura? Leva, meninas. Ai, brinca! Me dá um presente grande. Vamos ver o que vai sair. Provavelmente vai vir. Não vai vir. Tem nada. Como eu já tava lá, eu abri um presente grande, né? Daí veio o legendário. O Robert. Acho que é isso. Peraí que eu vou trocar com uma menina nesse momento. Ai, 12 de 48 jogadores. Tá famosa. Tá bom, menina. Ah, que bom, né? Toma tudo. Tem que fazer live. O Jean, faz live junto. Quando é que eu vou fazer com você antes? Ah, também não sei. Tá, é que eu tô botando aqui o carregador. Ah, é que você vai perceber? Não, não, tá cheio. Não, não, você pode botar só aqui, ó. Ah, tá. Você sai pra aqui, né? Ok, meu carro vai desabar da mãe. Tudo bom. É que meu pai gostou de ver. Eu tô entendendo a ficar toda igual a minha mãe. Então, vamos lá, né? Eu tô esperando a ler, porque a gente vai ver algumas casas. O povo... Eu vou entrar em casa na hora que eu sou criança. Eu tô esperando a ler. Ok, sabe que uma menina má, caro e pop, ela tá... Ela tem outra roupa. Tipo, nada, tipo, mesmo, né? Então, não sei nem o que eu falei, mas ok. Tá bom. Não, a Mari não vai dando no vídeo. Então, a gente vai ter o primeiro espaço, portanto, eu sou louco. Daí, vai, quando eu perceber o meu primeiro espaço era Mari. Então, não sabemos o porquê, né? Será que é porque a gente sempre conversa? É, mas, tipo, você acorda sempre todos os dias, é... É, sabe assim, eu não sei porquê, mas você é um dos contatos que é sempre lá em cima. Eu não sei porquê. É, porque, tipo, eu... É, porque, tipo, eu queria mandar mensagem. Quando você me dá mensagem, Tem que ir primeiro, porque tá, tipo, o último momento que eu fiz na mensagem, ele tem primeiro. Para de rodar, eu tô tentando te comunicar pra minha família, menina. Para de rodar. Para. Ah, tá, tá, cadê você? Agora eu te perdi. Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu também, eu não sei matar a garota, nem homem. Então, Ney. Eu fico com inveja. Eu fico com inveja. É o dream da Mari. É tipo, é meu dream, sabe? É só meu dream, é só meu dream, só, só. Deixa eu me dar aqui, ah, tá. Vamos tentar eu não... Deixa eu me dar pra live, é... Ah, não. Pera. Eu não disse que o Roblox eu te trouxe. Ah, mas, tipo, na notificação do meu celular, tava o Roblox eu tava fazendo o primeiro, porque eu tirou. Então, sim. Aí, uma menina avisou e a gente trocou. Ah, tá. Porque a gente não é burra, que... Mas, tipo, quando a gente pensou, eu falo assim, a Mari trocou, a Cláudio Máximo. E se eu tava explodando quando eu dei... Ok. Tudo bom, meninas. Ah, não, e a Mari que vai ter live. Não, tipo, quando eu era a Mari, uma dona de pessoa tava fazendo as tarefas atrasadas, né? Porque eu fui lá pra casa daquela menina, daí ficou até levando as tarefas. É, tudo é estranho. Então, eu escolhi uma casa. Ok. Essa casa aqui, ó. Ah, já tá aqui, ó. Já que tem aqui, ó. A menina pediu pra entrar na casa, já entrar. Eu sei que eu uso esse papel de parede, mas eu nunca sei aonde. Esse é o grande problema das situações. Esse papel de parede, tipo, é muito caro. Esse papel de parede. Esse papel de parede. Esse papel de parede. Esse papel de parede. Depois eu vou ver, né? Pinguinho, eu acho. Tipo, eu não acho sério. Eu acho, né? Que passa. Ah, eu gostei da casa? Ah, eu gostei da casa? Ah, eu gostei da casa. Achei ela um pouquinho pequenininha, mas o quê? Não, Sipo. Eu acho que é a casa inicial. Então, meio que, né? É, verdade, né? Peraí que travou. Legal aqui. Que bom, Cassinander. É, que bonito. Tá, eu vou na casa de uma menina, só que a gente já viu a sua casa. Tudo bom. Ok, né? É, peraí. Vou ver a sua menina que a gente já viu. Não, a parede. Porque ele está indo consertar esse negócio aqui. Não entendo. O meu celular. Tudo notificação YouTube. Natasha Panda. Toda. 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 A menina que tá pedindo, mesmo que a gente já tenha visto na casa dela, ela tá aqui me perturbando. E uma menina do filho em troca, e uma planta na troca. E ela acentuada, óbvio que é o outro da escola, que não acabou por nada, e é um fofinho. É, me põe. Então, agora foi muito aleatório, mas tudo bom, meninas. Então, você conseguiu um panda, você nunca vai trocar seu panda, né? Ou você vai? Não, eu posso trocar o outro panda, porque se for um panda. É verdade. Tá, agora eu vou pedir, eu vou fazer um negócio. Gaby Games falou pra mim falar, cabeleira, cabelo, unhas, hidratação e unhas. E a Ana Júlia falou pra mim falar, feche panela, meu amor. Eu vou operar. A gente tá falando, ok. Tudo bom. A Ana. Tudo bom. Aqui também, não, aqui também, porque eu tinha duas internets, né? Uma tava ficando muito velha e a minha mãe desligou ela. Só que agora, quando a minha mãe rei igual à internet, eu já tava há um bom tempo de ativar a minha internet, a internet, ela ficou muito boa. Tudo bom, meninas. Mas o problema é que o meu pai não está com essa internet, o meu computador está com essa internet, ela está com essa internet. Se ela não é internet, ela não aguenta tanto assim, né? Ah! Oi, ele fala festa, Ipanema, meu amor. Quero ver, Lili? Ela tem bastante. Fala festa, Ipanema, meu amor. Ai, meu Deus. Ai, eu te parou, fala isso. Ai, fala festa, Ipanema, meu amor. Ai, eu te parou. Não, tipo, eu não sei, mas esse meme tá na minha cabeça. É, Ipanema, meu amor. Eu tentando fazer agora, né? Maravilhoso. Pode ir pra mim, tá bom? Bom, a Natasha Bunch, tipo, a foto que o Carlos no WhatsApp é a gente, já que não, porque tá fechado aí. Ok? Turma. É, tipo, não é, meu amor. Não, gente, é que, tipo assim, eu fui agradecida da Natasha Bunch, e ela me matou pelo cinco pessoas. Sim, e eu que não fui na data nem uma vez. Tô ficando um pouquinho aqui, né, menina? Tô ficando um pouquinho aqui. Mas, ok. Não, tipo, eu sou sorduda pra ver pra ouro, né? Eu me perdi muito sorduda, mas pra essas coisas eu sou. Então, vamos mudar pra tábua? Ok. Não, acho que eu já tenho o link do teu VIP. Ah, é verdade. Eu já sei mais a anima live. Sim, eu vou... Deixa eu ir na mesa, deixa eu... Então, então vai ficar um pouquinho preto aí, mas não é bug, é só que eu vou aqui brilhar o zap zap pra pegar o link. Fecha pra mim. Não, tem uma coisa, menina? É que o meu dente nasceu torto. Turumão. A minha neve tá horrível. Uh! Ei, que cara é furosa. Não, tipo, é sério. Uma coisa pra... Eu tenho o... Eu tenho o dente leves, que aí eu não acabei de falar. Daí, pelo amor, cara, tem que ter um monte de coisa pra informar isso aqui pra frente. Tudo bom, menina? Daí, o que aconteceu? Isso aí, soltou esse negócio? Ele meio que deu uma soltada. Daí, ele ficava toda hora caindo em minha boca. E a minha mãe veio lá resolver, por isso que eu estou sem negócio de agoniada. Festa Ipanema, meu amor. Não, eu tô viciada agora em falar Festa Ipanema, meu amor. Acho que deu pra perceber, né? Eu só acho. Verdade. É um tom da live, né? Já tá até irritado. Verdade. Então, se você for amigo da Mari, se prepare para os gritos. Isso! Se prepare, porque vai ter de montão. Vai ter uma foto zoada. Tudo bom, menina? Tudo bem? Nós removamos aqui, né? É, eu tenho umas duas fotos zoadas que eu acho muito zoada da Mari. Eu também tenho várias suas, porque você me manda mais do que eu mando pra você. É verdade. E são de tu expor, menina, eu tenho tantas. Não, eu ameaçando aqui a Lelém Live, né? É igual? Não, tipo, eu ameaçando a Lelém Live, né, meninas? Nossa, é um truco, né? Não, gente, eu já sou feia, sabe? Nossa, nem me fale, nós duas somos feias. Não, você até que é mais bonito que eu, mas eu, menina do céu. É sério, tem gente que me acha fofo, tipo... Você é fofa, você que tem problema de entender que você não é fofa. Ai, o povo não entende nada, porque eu nunca vi o meu rosto, talvez, o meu rosto da Lelém. O meu rosto agora eu já tô mostrando de boa, ainda tô fazendo até dancinha, mas ok. Lu, tipo, eu não sei porque aí você mostrou, assim, tipo, já tinha lá aquele vídeo lá, que você tinha mostrado a música, você ia digitar, você não apagou aquele vídeo. Então, tipo, você sabe, porque você mostrou de volta, mas ela não apagou o vídeo, gente. Podem levar uma foto do minhas do lado da Mari. Isso aí, porque, tipo, eu não tinha foto, não tem foto bonita, sabe? Eu não tiro foto. Não, tipo, você sabe que eu tinha trocado de celular, né? Uhum! Uhum! Então, o cara que eu tinha perdido aquela foto, por que que os dias não foi papis e depois foi, tipo, dar o teu, tipo, ver os vídeos lá que eu tinha mais realizado? E eu, eu dei esse cara pra aquele vídeo. Eu, eu, e aí eu consegui pausar de novo quando o vídeo não é certo. Mano, isso, isso, isso não dá, não dá. E se lembrete de volta, né? Porque ela só pensava que foi Sandra. Não, e, tipo, já tem outro vídeo meu que eu mostrei em vídeo mesmo e tudo mais. Eu pintei também o cabelo, agora eu tô fazendo mais dancinha. Eu tô mostrando bem meu rosto, sabe? Agora eu tô com o Alexandre, suponho, não sei se... A minha vontade de comprar escudo é tão grande, mas não dá, porque dinheiro eu tenho, mas a vontade de gastar... Ah, e a pequena? Não, sério, o 500, não, tipo, eu tô com 14 mil pontos, eu consegui sair dos pequenos mil, não mente. Aí, eu preciso dos 500 pontos, eu já vou lá pra quem tem, e eu vou pra juntar 100 mil pontos, não, gente. Eu só consigo fazer 15 mil. E, menina do céu, um dia eu entrei no server VIP, VIP não, é no server pub lá do Pro Tower, só tinha pessoa rica. Cada partida eu colocava, não sei o que, ponta, escudo, jump, e às vezes já as pessoas davam mola. Mano, era muito rico, então eu consegui passar quatro vezes seguidas. Porque, tipo, só tinha escudo. Como é que eu estava rindo agora? Como entrar no server depois que eu estava no server, porque eu procurei carinhas de robôs? Isso aí. E vai demorar um ano pra entrar mesmo. Um dia entra. Não, um dia entra. E aí, também, um problema que eu estava, tipo, mesmo a Doberto sendo sempre o jogo mais jogado do jogo, o Tower é o que, tipo, as pessoas acham difícil no jogo, sabe? Tipo, a Doberto tem gente que só é terçária. Sim. E aí, quando estão com visitas, entendeu? Pode ativar? Oi! Cadê? Pera, pera. Ah, olha, olha a pessoa. Tudo bom. Eu, tipo, eu... A minha professora, toda hora que ela está fundamentada ali no negócio da aula, que, tipo, assim, eu tenho lá um turno na minha aula, que tem um chatzinho pra falar com os professores pra ir à tarefa. E aí, todo dia que eu não faço a tarefa, que é pra eu tô aqui, aproveitando a minha mensagem. Tudo bom, meninas? Mas, tipo, né, é que, assim, eu, a minha aula, tipo, ela não é muito longa, ela tem, tipo, no máximo duas horas de aula. E aí, quando eu ainda tenho mais as tarefas na escola, assim, eu tenho pouca aula por conta que eu tenho tarefas. Não, a Mário escrevendo, ele tem que sair aqui. Ah, e a Maísa, por que que você não tem permissão? Por que você deve jogar pelo celular? Não, o celular tá fazendo, não, é. A outra tá jogando pelo celular, a outra tá ganhando o seu idioma. Verdade. E, Soraya... Ah, não, cara, um pouco mais quieto. E, Soraya, eu vou falar o que você acabou de falar. Então, a Soraya falou que você é muito fofa, Lelê. Obrigada, mas eu acho que não sou, mas o quê? Então, você tá indo pelo joint, Maísa? Tô jogando pelo PC, mas não pode ir pelo joint, gente. Então, você tá indo pelo joint. Isso aí, porque tem que ir pelo link que eu coloquei na descrição. Ah, é que sonharam mais tempo. Eu vou até passar. Você não tinha visto? Não, eu não tinha visto. Ah, e a Cachopana tá jogando com o Jean e o Khan. E com o K.O. Big Pay, Big Pay Ball no público. Vai jogar com ela. Então, as probabilidades de eu entrar são mínimas. Mínimas. Eu não vou ficar assim. Não é muito certo. Isso. Não, a Lelê provavelmente vai conseguir entrar. Porque ela entra em quase todas as lives da Karol TV e da Bia Gamer. Ela entra em quase todas. 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 Eu tô esperando a Bia Gamer ficar apagada. Nossa, mas essa menina só entrar que elas... Quem é a parte da Lelê? Porque, mano, ela entra muito. A minha vontade, às vezes, é destacar o Dazanela e falar assim. Deus, se eu entrarmos uma vez. Mas, ok. Não, a vontade da Mari. E eu controle a conta dela pra entrar. Eu não sei isso. Muito bom, menina. Ai, mas não tá aí por esse copo. Por que? Meu pai. Meu pai me deu um susto. Não, não tá doendo. Mas eu não vou. Nossa, meu pai deu um susto agora. Mas, ok. Tudo bom. Eu cheguei. Ah, desculpa. Eu passei da noite. E foi... Ah, ok. Quer ver que todo mundo vai sair da tua live pra ver a live. Ai, pai. Tá bom. Eu vou tentar entrar no server da Natasha. Eu também vou tentar. Não, se ela entrar, pode ligar na sua cara. Tô brincando, né, meninas? Eu não sou essas pessoas. Se ela entrar, vai ficar feliz por ela. E eu queria estar gravando a tela dela. Porque ia ser bem mais legal do que ficava na minha tela. De cá empacada que tu tá no entrar, né? Gente. Ah, pera. Eu tô indo no Big Punch Ball, né? Eu vou pelo... É o que você tá vendo esse jogo. Ah, eu sei. Eu amo Big Punch Ball. Ah, já sei. Se não der, a gente tenta ir pelo Big... E a gente tenta jogar Big Punch Ball mesmo. Então vai ser a vida. Alguém vai jogar... Qual foi a vida de jogo mesmo? Já não lembro. É Big Punch Ball. Pera, eu não lembro como é que se escreve. Que bonita. Ah, então... Pera, como é que se escreve? Big... P-A-I-N... B-A-L-L Agora a gente vai lá na Natasha Panda pra tentar... Não, é Jean, né? Jean... Pra tentar entrar. Não, não é Jean do Cão. Eu também não sigo o Jean. Pera, eu vou tentar ir nos amigos da Natasha Panda, porque ela segue o Jean. Ela segue... Ela... Não, ela é amiga do Jean, né? Vamos conversar que ela é... Ele tá no Sky Story. Então ele não tá mais naquele troço. Ela disse que tava... Ai, aqui, 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 que tá. Vamos tentar entrar. Tentar entrar. Mano do céu. Não. Eu entrei. Mano do céu. Ui! Pera aí. Não, não, não. Ah, eles não tão no server. Ai, meu Deus. Que susto. Ah, mas é porque... Eu não sei o que eu tô vazio. Que susto. Quase que eu me mato aqui. Eu também. Mas que susto. Menina do céu. Ah, tá. Esse daqui eu acho que é historinha. É historinha. Vamos fazer historinha? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Falta... Aqui, menino. No ônibus, no ônibus. Tá, velho. Cadê? Aqui, 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 aqui. Vem, vem. Vem aqui. Vamos tentar fazer historinha mesmo que a gente não entenda... Em inglês a gente vai tentar, tá, povo? Vem aqui, meu amor. Aqueles. Não são a gente. Festa e valeu, meu amor. Eita, mas do nada a minha mãe grita. Não! Ok. Beleza, valeu, né? Vamô. Aqui, foi. Tá entrando. Mesmo que eu já não esperava nada, o senso vai tentar. Só tentar. Vem aqui, ó. Vem aqui, a internet é um pouquinho da ruxa, isso aqui. Aqui, sim. A gente supe a palavra da moda, só que tem, então, é só que não, é só que sim. Tá, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Pera, não, não. A dele é apressada, né? Já tá lá na frente. Ah, apressada do grupinho aqui, né? Eu quero muito fazer fala. Eu amo quando eu consigo fazer fala. Ah, não. Esse jogo tá traduzido. Ah, é bom pra gente? Vai, meu filho. Entra. Eu quero entrar. Cadê o nome da menina? Sara? Olá a todos. Você finalmente chegou. Nossa, demorei tanto assim. Meu nome é Sara. E eu estou muito feliz para todos. Bem-vindo para o novo... Para a nova creche. Vamos a cabeça pra dentro. E vai, tipo, uma menina, a da... É do nome, né? Faz frio. Não, pera. Ela falou, vamos a cabeça dentro. Faz frio aqui fora. Deixa eu entrar, caramba. Você não pediu pra gente entrar? Ai, tá. Foi, foi. Bem-vindos. Bem-vindo dentro. Sinta-se livre para explorar. Ok, beleza, maneiro. Como é que... Tem como... Ai, ai, né? Acho que eu vi lá um pouquinho da minha mãe. Não me deu, tem como mexer nas coisas. Ai, eu tinha visto que tinha um gatinho. E ela não chamou de todo mundo gatinho. Eu quero mexer no gatinho. Ai, também tem dado. Não, não. Eu sou muito estranha, né? Verdade. E cadê o... Não, e a Lelê literalmente... Ela falou assim, eu falei. Eu sou estranha. Ela, na verdade. É bem, é verdade. Ok, gente. Eu sei que você entra no jogo. Porque tá me deslogado. Ok. Ih, mas tu não vai entrar no meu servidor aqui? Tá cheio. É, né? Mas ok. Nem eu sou boa, viu? Ai, quer saber? Eu vou entrar no meu... 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 Literalmente, né? E 10 assistindo a minha. Ai, obrigada, Francine. Entra aí no negócio que eu vou entrar. Pera aí. Espera aí no ônibus. Me espera. Me espera fora do ônibus. Tá fora. Não dentro. A gente vai ter que passar por essa parte. Não, não vai. Mas ok. Espera. Deixa eu entrar aqui. Você procura roubar o problema que você ainda tá no jogo. Tá, gente. Eu já tô aqui no jogo. Eu vou lá pra frente do ônibus. Qual dos ônibus você tá? É no jogo. É só que tem dois ônibus. Agora que eu vi que tem dois ônibus. Eu preciso saber o ônibus que você tá. É, pera. Só deixa eu entrar. Eu vou entrar no celular. Então, eu já vou entrar no meu ônibus. Porque eu acho que eu já sei que tem o ônibus. Vamos lá. Oxi. Cadê, missa? Eu já tenho um bloco instalado. Sabia? Tudo bom, meninas. Agora você entrou. Tu não nasceu aqui, né? Então, tu nasceu lá no ônibus. Deixa eu ver se tu nasceu lá no... Não, pera. Eu tô vendo. Eu tô nascendo onde você. Onde é que você nasceu, menina? Então, eu nasci aqui nesse negócio. Vai pra frente. Eu venho lá no ônibus. Ah, eu tô no ônibus. Ah, pera, pera, pera. Ônibus, bebês, beira. Ah, pera, pera. Eu sou... Ah, eu sou legal. Foi. Eu entrei. Faltaram dois segundos, mas eu entrei. Que bom. Aquelas... Play, play, eu. Não, o meu foco no YouTube tá demais, né? Mas, ok. A gente pode jogar gel, ele pra fazer no live. Então, né? Mas a gente tentou. Ah, tá tudo aqui, hein? Mas a gente tentou. É muito certo. Ah, tu vai tentar, mas aí tu vai perder a historinha comigo. É verdade, né? Ai, que susto. Olha, eu já vou pedir a carona, vou botar ali. Vai fazer eu pedir... Tá muito foco. É, quando eu tô aqui, eu tô aqui um pouco melhor, né? Aham. Aqui. Então, eu disse, obrigada, Francine. Ah, não, é Francine. Não, Francine. É, Francine. Então, quando fala meu nome errado, ai, como eu não gosto. Aham, please, don't leave me like. O que que eu afirma pro jogo pra tentar? É, tentar entrar no negócio do server. Só que não conseguimos. Ih, ela já saiu do jogo. Não conseguiu? Não, né, mamãe? Eles são famosos. Como assim? O que significa isso? Eles são famosos, sendo... Me explica, por quê? Tentar entrar, porque eles estão em live. Só que eles são famosos, entendeu? Quem são os famosos? Natasha, Jean e Cauã. Jean e Cauã. Jean, namorado da Natasha. E Cauã é o melhor amigo do Jean. É. E do... Ah, eu sei. Já tô por dentro agora, você pode ver. E a Sarah? A Sarah não existe mais? Cadê a Sarah? Fala pra Lelê me seguir lá, que eu... Fala que eu não vi o meu nick. Sim, porque a minha mãe esqueceu a... Ninguém me disse que eu tinha que fazer isso. Então... Ninguém me ensinou essa parte. Minha mãe, ela perdeu a conta. Ah, então, Jean e Helena, ela não... Nossa, minha mãe chegou, aumentou duas pessoas. Então, gente, minha mãe não vai voltar não, que vai ficar aqui, vai ser Lelê. Vai ter que acabar a live, porque tá muito flop, mas ok. Ok, gente, a internet tá muito lagada, porque eu tô usando internet ruim. Mãe... Mas na roupa, que não vou colocar a pizza, que é isso? A Sarah, ela bugou? Ela não tá vindo aqui fora. Gente, a Sarah bugou. A Sarah literalmente ela bugou. Ah, eu... A gente vai pro tower, sabe? Ah, eu vou pro tower, então. Porque a Sarah ali... É verdade, eu não sei jogar isso aí. Eu também não. Vamos embora pro tower. Não, a gente é muito indecida, mano. Deixa eu fechar aqui, porque eu tô com umas 300 abas aqui. Entra no server VIP da Lelê. Fala três segundos pra partir de acabar e acabou. Não, tipo, a gente vai conseguir entrar porque eles já estão dentro da história, então a gente só vai conseguir entrar no mapa inicial, né? Então, assim, o Block, ele tem uns bugs que vai aparecer no teu server, mas ele vai ter outro server e depois aparece uma mensagem. Não, a fala da Lelê tá muito bug, né, meninas? É, né, então... E como sempre, a análise da internet da Xuxa ataca. E ontem que eu vi um filme maluco, né? E ontem que eu vi um filme maluco? Não, tipo, ontem que eu vi um filme maluco. Mas ok. Bom, foi do Harry Potter, porque eu não tinha isso nem um, nem um dois, nem um três, nem um lugar. Então, eu nunca vi Harry Potter. É, tipo, todo dia eu vou... Olha isso. Tipo, eu gosto. Eu não sei porquê, eu acho que eu sou a única que gosta. Porque eu gosto das séries que a Netflix lança, que elas produzem e tudo mais. Tudo bom. Não, tipo, eu sou muito legal. Eu não gosto de séries, tipo, mais que eu vi. Não, tipo, eu gosto de assistir, tipo... A única série que eu gostei foi... Não, tipo, eu adorei The Alice. Eu adoro The Liars. Eu amo um monte de jogo. Não, tipo, gente... É sério. É sério. Quando eu tinha uns seis anos, por aí, tá? Eu... É sério. Todo dia eu botava aquele negócio lá de... Detetivo estuprado pra você manter bem. Mano, eu também. Entende? Eu também amava. Claro, mas tipo... Eu... Todo dia eu tomei um café, assustador de negócio. Depois, cinco horas, depois eu partia naquele negócio. Não, é sempre assim. Não, tipo, eu passei por fácil. Primeiro eu assisti o Discovery. Depois eu fui pro Gloob. Depois eu fui lá pro Nick. Lá pra Nick. Eu voltei pro Gloob. Fiquei no Gloob. Fui pro Cartoon. Voltei pro Gloob. Aí fui pra Nick. Agora estou no Cartoon. Eu não assisto nessas coisas. Eu só assisto com o Harry Potter. Também assisto. Ah, é isso. Eu não assisto quando eu to assistindo. É... Youtube. Ah, não. Nem... Nem... Não, não. Não, não. Nada a ver. Nada a ver. Não, tipo, quando a Lelê foi notada pela taxa panda pela primeira vez, acho que ela virou 100 mil vezes mais fã da Natasha Panda. Porque antes você era vice-alibia gamer. Verdade. Então, eu não posso falar a minha idade. Eu só posso falar que eu sou um pouquinho menor de idade. Não sei. Se você quiser falar a sua idade, você... Eu sou menor que a Mar. Isso aí. Ah, claro. Se quiser falar a sua idade, né? Ah, não. A minha gamer falou assim. A Lelê falando parece as teclas da Mari. Porque o lado dela está bugado. Eu não posso. Por que eu te falar as minhas teclas? Minhas teclas fazem tanto barulho assim. Ah, tipo... Ah... Ah... Crédito de ser amiga da Mari. Vai ter que ir com as fotos zoadas dela. E ponto. Pra ir. Não, tipo, literalmente. Na verdade... Eu acho que eu te parto mais papagueta. Eu tô com a luz. Na verdade, eu e você... Porque eu adicionei... Eu adicionei... Não, uma, duas... Eu sou nem três fãs. Sendo a Lelê, a Belly e a Ela. Que não faz a mão de três fãs? É, tipo... A Belly a gente geralmente perdeu o contato. Então... Meio que, né? Ela... Ah, ela... Você não adicionou, né? Não, ela nem me adicionou. Gente... Como eu conheci a Mari. Eu tava lá, eu tô no meu fórmulo. E a senhorita Mariana apareceu. Tá? Ok. Daí, ela tava fazendo live. E eu tô na tola. Entrei na live. Na Mari. E falei no link pra ela adicionar. E eu não sei como ela resolveu o fim da sua vontade de mencionar. Até aí. Tudo bem? Daí. Cinco dias depois, a gente... O chat virava público. Mas conversa. Não, verdade. Não, e tipo... A gente virou mais amigos porque essa maluca aqui... Não, eu acho que ela tinha um retardinho mental aqui. Ela me dava... Poção. Ela também te dava muita poção. Eu consegui um pet legendário naquela época que eu tava só contigo no pet legendário. Aí ela... Aí eu consegui um pet legendário, ela me dava. Eu consegui um pet legendário, ela me dava. É, né? Não, o que eu mais achava impressionante é só que você tirava do... 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 Do além daquelas poções. Falar assim, Mari, aceita a trade. Eu... Eu não... Eu não... Eu não tinha que pagar o Fair Reaping. Daí, como eu tinha 800 por cento, que agora aumentou, mas ok. Eu comprava as poções. Eu posso ativar? Pode. Então tá. Não, eu não posso dar... Quase a parte. Não, tipo, eu largava de qualquer jeito na cadeira. Ai, quase que eu caí aqui. Ai, quer saber, eu vou me jogar. E daí eu vou fazer baladinha. Tudo bom. Eu lembro que eu tinha que, tipo, a gente... Ah, eu vou contar que eu tive no meio da live pra mim. Que ela foi. Eu posso lembrar todas. Suções, caos. A Mari, ela... Eu falei que tava calma com a menina, ela... Por WhatsApp, daí a Mari. Vou contar a gente pegar o número de vocês, tipo, né? Esse dia eu que peguei o número da Mari. Foi ela? Foi ela mesma que pediu o meu número. Sim. Não, e na hora foi um pouco da confusão. Porque, tipo, eu até sou nenhum cara que não era o número dele. Mas, tipo, depois eu tirei o número dele. Porque eu não sou maluca. Retardes minha inteira. É, mas... Não, eu te explodaria... É sério, a Globa é meio daqui a me hackear, né? Porque lá no meu chat, no blog, tem o número da Mari. Então, eu também não posso falar nada pra gente... Eu também não posso falar nada pra gente... Uai! Também não posso... Não, também não posso falar nada. Porque o seu número tá no meu chat, né? Mas, tipo... Gente, agora... Porque, não, tipo... Eu não tinha... Quando a gente conversava, tipo, não com o WhatsApp... Conversava, tipo, só com o chat do Roblox... A gente fazia esse strategy na boa, tipo... Mesmo não sabendo o número da outra... Podia dar errado, podia dar errado. Mas a gente fazia esse strategy. Porque, tipo, eu já tinha pegar a confiança da Lele. Porque eu já sabia que ela era uma criança mesmo. Tipo... Eu já pegava a confiança da Lele. Acho que até foi um pouquinho demais, né? Porque se ela dasse aquela de... Ai, vou virar amiga da tal... Aí a gente vai fazer pet legendário... E eu vou roubar o pet legendário dela, né? Um pouco perigoso... Não, tá então... Eu vou falar... Na minha visão, a história. Bom, eu tava fazendo live... Aí entrou uma tal de alegre de ceia... Aí depois ela seguiu o Rocha... No caso, ela me seguiu... E aí, ela falou no link dela... Aí eu fui lá... E procurei... Tanto que na hora eu me lembro que eu falei assim... Nossa, você gosta de sereia... Legal, acho que você gosta de sereia... Tanto que eu falei essa frase... Eu tenho na minha mente guardada ela... Aí depois, uns dois dias... Ela foi lá e falou que... Queria me dar um presente... Ela me deu a poção... Aí eu fiquei já amiguinha dela, né? Porque é uma poção, gente... Poção... Sabe o que é poção? Poção é poção... Não, eu lembro tipo... No dia que você pegou... No dia que eu vi essa live... Você tava procurando pergaminho... Pra você na Católicia... Sim... E eu fiz o pergaminho... Só que você não tinha visto... O chat do blog... Tipo, você não tinha visto o chat da live... Que eu tinha o pergaminho... Então eu falei... Aí eu falei... Que depois eu dou o pergaminho pra ela... Nossa... Pior que eu não vi mesmo... Que eu não me lembro de ter falado... Tem o pergaminho... É, não é verdade... Ah, e eu também odiava... Porque ela me dava a poção de graça... Eu tentava dar uma coisa que nem valia pela poção... Ela negava na minha feita... Se eu conseguia dar... Ela me dava de volta a minha vontade... Era de dar um tiro na cara dela... E tipo... Teve uma vez que eu até consegui dar um carro de palhaço pra ela... É verdade... É verdade... Não... Tipo... Espera... Como a gente ficava... Ele tinha dado uma poção, né... Ok... Daí... A Mari devolveu aquele saco... Daí eu neguei... Daí a Mari botou o carro de volta... E eu neguei de volta... E ficou aí... Até que um dia a Mari não deixou mais eu devolver... Eu falei... Eu falei... Não me devolve essa praga... Eu não falei essa praga, né... Porque a gente não tinha tanta simidade... Mas eu falei... Não me devolve... Não me devolveu... E... Oi, Manu... A blogueirinha... E ela falou que eu tô com quase oito anos... Será? Acho que você... Errou um pouquinho a metade... É... O dedo não falou nada... É... O dedo não falou nada... É... Nem falou isso... Nem falou isso... Tá? É... O povo vai achar que você tem oito anos, né... Mas ok... Ok... Oi, Manu... A blogueirinha... Amei teu nome... Amei teu nome... Desculpa, gente... Se o nome não for pra ser... De bobagem... Desculpa... Eu só amei o nome mesmo... Agora ativa... Todo mundo quase... Ah, não... Tem uma menina lá na fase vermelha... Vou super... Ai, que chique... É o Harry Gamer... Com a mola laranja... Só falta o raro, né... Menina... Ai, mas que chique... Tem mola laranja... Que chique... Que inveja também... Não... Tipo... Agora... Eu vejo essa cabeça... Eu não quero me vestir de coca... Ai... Vamos me vestir de coca? Vamos... Eu vou me vestir de coca... Eu não sei você... Mas eu vou me vestir de coca... Eu vou me vestir de coca... Eu vou me vestir de coca... Não, gente... Vocês nem sabem... Estou... Quando eu estou... Estava ao mar... Antes... Quando eu estou escrevendo... A gente tinha conversado... Daí... Eu fiquei tipo louca... Para tentar achar a cabeça... Pequena, né... Sim... A gente tinha conversado... A gente tinha conversado... De mola também... Eu vou mudar aqui... Meu efeito... Vou colocar uma trilha vermelha... Deixa eu ver se tem a trilha vermelha... Para ficar a gêmea... Né... Acho que tu tem trilha vermelha... Trilha laranja... Trilha oranjo... Trilha oranjo... Vermelho... Trilha branca com vermelho... Serve? Ah, serve... Acho que eu também tenho... Vou tentar mexer ela... Pera... Ah, pera... Acho que... Essa aqui é a tábua... Ah, tá... Vou colocar... Deixa eu ver se eu tenho... Ah, eu tenho... Acho que é com branco... Ah, não... Não tem... Não é branco... Ah... Deixa eu ver... Não, tipo... Aqui... Vermelha... Essa aqui... Ah, tá... Ah, eu tenho essa... Ah, então... Vamos ficar com essa... Não... A gente ia falar de efeito, né? Literalmente... Ah... Meu Deus... Eu vou comprar uma caixa de efeito... Comprei... Ai... Meu Deus... Eu... Ai... Agora eu quero comprar uma caixa de efeito... Você é muito mala... Eu vou dar de comprar uma caixa de efeito... Ok... Qualca a doida... No tower... O que é que ela só vai jogar? Vai jogar? É... Eu quero jogar... Qual vai ser minha janta? Então... Vamos ver... Pronto... Pronto... É verdade... Olha só a Rafinha... Olha a Rafinha aí, ó... Fala sobre a idade... Tu tem 9 anos... Tenho 8... Quase certeza... Falou a Rafinha... É... Espera a tu não ter certeza... Eba... A mãe ainda mais voltou... Então... Gente... O povo me ama, tá vendo? É... O povo te ama, mãe... Literalmente... Então... A Janaína não é Janaína... É outro nome... Sim... Eu lembro disso... A gente lembra... Que teu nome não era Janaína... Ah... O Detona entrou no jogo... Deve ser a mãe... O Detona... O Detona... Hum... Ah... O Detona... Talvez... Foi na casa dele, né? É... Ah, gente... Eu não vou comprar escudo, gente... Também não... Lele... Gravidade... Não... Tô pedindo só pra Lele comprar as coisas... E você... Pedindo só pra comprar coisas... Sendo que é mais chica que a Mari... Com licença... Depois o povo pede pra mim, né? Com licença... A minha filha... Fala a pessoa que tem um server no tower, né? A mamãe... Até a mamãe... Tá dando foto... Ah, eu caí... Não... É fora, gente... Tô falando que ele ali tem um server no tower... É, né? Tá falando... Quando eu cresci, até chegou ali... Realidade... Eu me entrei... Eu... 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 Sei... Não... Tipo... Tá... Tá em conjunto... As frases que a Lele mais odeia no tower... Tá em junto ali... Ah... Só pra saber... E... Ok... Gente... É todas essas frases aqui... Tô... Mais odeio... Não dá skip... Não dá skip... Não dá skip... Ok... Peraí... Eu vou tentar passar de novo... Porque eu... Eu caí ali... Foi por... Foi... Besteira... Que nem eu caí agora... Vou tentar passar... Vou tentar chegar na verde... Porque eu tô caindo por besteira ali... Caçamba, menina... Para... Para... Para, tower... Só quero chegar em troca... A Bia Gamer e a Carol... Bom... Elas estavam jogando quando eu tava vendo... Mas... Tava... Fechada... Claro... Elas são... Eita... Nós... Deu um raio... Ah... Não... O Detona... 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 O... O... Sabe? Oi. Ok... O... A sala do estúdio... O... Às... O... O compris... Iba... Eu queria te fazer uma pergunta... O Lele... Então... Eu viro uma vaquinha... Ou... Eu faço tipo só um novo look... Eita... Eu não sei... Deixa eu vir daqui... Eita... Não, tipo, eu não trabalho, pesquisa tudo no Google. Eu pesquiso na resposta do trabalho no Google. Tudo bom, né, meninas? É que, tipo assim, tinha lá um livro pra ler, tipo, era um livro lá bem estranho. Tá vendo? Vou falar do que é na que eu não consegui ler a classe. Daí já não vai ficar ligado. Não, tipo, se o Google falasse, ele só falou assim, não procura. Não, tipo, resposta de coisa no meu Google. Eu servo pra tirar perguntas, não resposta de prova, seu safadinho. Era basicamente... Não era prova, prova. Era, tipo, só um trabalho que a gente faz pra saber o negócio pra todo mundo falar. Sim, eu também já pesquisei em trabalho que o professor passa formulário. É... Eu acho que todo mundo já pesquisou pelo menos uma vez, né? Eu vou falar, eu vou falar a matéria e o pônei com mim. Eu vou mostrar o doutor quando eu tava estudando. Não, eu nunca peguei o Google tá doutor. O Google tá doutor eu nunca peguei. Pera, não. Olha o que eu vou fazendo com o Google tá doutor. Ah, tá. Não, o povo pedindo skip é ali. Pera, povo bonito. Olha onde eu tô, tem a piedade de mim. Olha o que eu vou fazer com o Google tá doutor. Vamos botar o Google tá doutor. Oxi. Vem, a gente. Como que tu vai bugar o Google tá doutor? Não, não, não. Fim, o fim. Vem, com certeza, só vós. Fim, o que te jovem também? Ok, vamos sim. Vou lá. Ok, ok. Aquela. Ok, gente. Ok. Meu Deus, eu não tinha nem ficado no botão, eu ia visitar. Meu Deus, perguntaram se eu sou a sua irmã. Meu Deus, claro que não. Não, não, não. Meu pai Guimarães foi em janeiro, muito longe, sabia? Muito longe, irmão. Não, tipo, e se a gente fosse irmão, a gente não ia ter essa relação, porque a irmã tem uma relação um pouco diferente, né? Vamos combinar? A gente ficaria brigando aqui na live. Não, tipo, eu sou completamente diferente da Márcia, mas é realmente o meu esposo que eu queria, né? Tem gente que é mais diferente, mas eu sou muito completamente. O pessoal tá perguntando aqui que eu sou a sua. Amiga, né? Tipo, eu sou uma amiga. É, uma amiga virtual, é bem isso. É, uma amiga atual, uma amiga, é uma amiga. É uma amiga. É bem isso? É, tipo, uma amiga, mano. Tipo, eu lembro do lado, esses menores que é amiga, eu lembro do da pele. É, então nem fala, nem fala. Eu não vou nem falar, porque como aquela menina, nem nos fazia. Não, tipo, eu nem vou falar, a gente nem fala porque vai que alguém aqui é amigo da pele, reconheça aqui a pele, vai que a gente, não vai dar muito certo, não é que acabar que a gente vai começar falando da pele, a gente vai falar treta toda em volta. Ah, já falei que tem treta, viu? Tipo, não dá pra falar. É, é sério. Eu, eu não entendi aqui, tipo, é sério. Eu fiz uma... Ela, não, ela fez um vídeo lá. Eu sei o que você quer, mas, minha amiga, primeiro vai, se você quer, mas ficar em calo, vão te trocar. Ela, você tem uma... Ó, vai, eu. Tava muito leitada. Vai, vai, vai copiar essa roupa. Ah, então, um probleminha que elas tiveram, que eu... Eu posso contar? Você já contou mesmo? Ela já contou. Ah, eu já contou. Ah, tá, então tá, então eu vou contar. Tipo, então, um grande problema que a Lelê teve... Ela contou do lado dela, eu não sei se vocês vão ficar, tô nem aí? Então, só que a Lelê... A Belly também descopiou a roupa da Lelê. Depois de ter passado, pelo menos, acho que um dia inteiro, ela esteja ganhando a roupa. Eu achei um pouquinho injusta. É como se ela fosse lá, passasse quase um dia inteiro, procurando uma roupa e depois eu fosse lá e pegasse a roupa dela. Bom, eu não gostaria. Já não sei vocês. Então, tipo, daí eu falei assim, Belly, por favor, não me copia. Eu te cloro. Daí eu desliguei na casa da Belly, né? Claro. De Belly, barraqueira. Daí, depois a Belly vai lá. Ai, gente, a Lelê tá brigando. Sabe que eu copio a roupa dela? O Rubux é meu e o Rubux é maior. Eu gosto do que eu quiser, copio quem ela quiser. Ela não pode me acampar, né? Foi isso? Não. Bem isso não, né? Foi isso que aconteceu. Mas ok. É. Quem me tem nesse contato? Caramba, para da skip, menina. Era isso que eu tava pensando que eu não queria falar. Não. É sério, eu amo essa fase. Mas só que a Lelê é assim, ela começa dando skip de boas, né? Aí depois tem uma hora que ela começa a dar uns 5 skip. Bem... Do nada. Do nada, tipo. Do nada, ela começa a dar... Cada fase que ela vê, ela dá skip. Não, tipo, é sério. Eu sou viciada no boletão que eu estou agora, nesse momento. É um boletão do Narnayris? 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 Não. Hum... Então... Não, tipo, é bem... Eu sou muito viciada. Não, tipo, eu que, tipo, comprei uma roupa ontem. Eu comprei algumas roupas ontem porque... E foi, acho, que a quarta vez que eu saí na quarentena entende. Você botou 8 meses e sai 4 vezes pra rua, né? E violei mais algumas coisas na quarentena, mas ok. Né? Tá, tipo... Aí, eu vou lá no shopping. Ok. Aí eu comprei umas roupinhas aqui bem larguinhas porque eu não sei vocês, mas eu adoro roupa larga. Eu também tenho problema que se for top ou... Lula que mostra a barriga... Tipo, que aperta, eu não gosto. Eu prefiro aquelas largas mesmo. Aí eu comprei, eu só estou usando elas o dia inteiro, mas ok. Não, tipo... A Mari mora no Rio, né? Daí a gente vai falar do Narnayris e tal. Eu que estou com um boletão e com chocolate. Eu não estou... É que também assim... Todo... Todo... Tipo, todo dia que está frio eu passo calor. Ah, e também. Vamos lá. A Leleta está de moletom. Eu estou de regatinha com shortinho. Eu estou de regatinha com shortinho. Eu estou com... Estou com um boletão com short. O que eu estou parece mais um macacão, mas não é. Tipo, ele é idêntico. Não é. Eu vou ter que acabar a live, infelizmente. É, eu vou ter que acabar a live e desligar porque eu vou comer, né? Ai, eu vou desligar a live. Tá gravando. Antes fechar a live tem que dar tchau. Então, vou dar tchau. Então, melhor que eu também vou desligar aqui, né? Porque eu vou comer. Mas tchau, povo da live. Ah, tá ali. Só porque eu estou escutando, né? Tchau, povo da live. Tchau, povo. Até a próxima live, quando tiver eu vou avisar no TT. Então é isso, né? Bye. Eu como coca-cola.